ó o sol dos cachorro Ana Maria Braga olá galerinha do canal José Ataíde eu já fiz uma receita dessa aqui o peixinho de horta peixinho de horta só que eu estou fazendo novamente e resolvi gravar para vocês bora lá aqui ó farinha de rosca um pouquinho de farinha de trigo dois ovos um cheiro verde aqui e o chapéu de vaqueiro tá diferente ó aqui é vaqueiro rapaz vaqueiro também cozinha viu não é só mulher não tem mulher de hoje não sabe nem cozinhar opa desculpa do xinga não sei não viu mulher é verdade a minha lá em casa mesmo nossa ela tem uma tal de amiga quer fazer mais nada quando a amiga chega a tal de net ai pronto a mulher não faz mais nada aquela net net spreex mas é assim mesmo né fazer o que melhor assim que é sem mulher bora salzinho um pouquinho que é uma pressão já sou velho vocês é velho ou não? temperinho aí ó batedeira manual humana ó eheee que não fica falta de ver ó pronto aqui tá gelado faz um pouquinho depois nós limpa bora mergulhar os peixinhos ó aproxima e ó mergulhou o peixinho aqui aqui igual empanar um frango um peixe normal põe aqui bora aqui bora aqui bora aqui tem que sujar a mão não que existe água gente bora aqui receita caipira do vaqueiro Zé vaqueiro fritando peixinho de horta quando o frito fica parecendo um lambari vou mostrar para vocês mais dois para dar uma fritada legal eheee isso aqui lembra da minha mãe e o dad a velhinha era boa na cozinha também hein fazia umas coxinhas top e aí aqui essa é meio bruto viu quem é vaqueiro sabe cozinhar igual a mulher não aquela delicadeza toda não aqui é bruto espia espia bora bora lá bora bora lá botar os lambari na gordura aí quem lembra da época de menino hein pegava aqueles lambari chegava em casa e fritava era bom hein o melhor é pescar e comer depois é melhor ainda aí aí o peixinho pode sair o Zé fritando peixinho de horta que depois de frito fica com gosto de lambari e aí galerinha o resultado do peixinho de horta que é mato né é mato virou o que o que só com os cachorro Ana Maria Braga vamos ver se prestou faz um teste aí meu amigo ó opa obrigado parece com o que esse aí parece com lambari ou não parece parece com lambari hummm faz um teste lá você vê moçã que bom muito bom aí pessoal peixinho de horta empanado fica parecendo um lambari frito fica ou não fica? fica parecendo um lambari que maravilha esse vídeo vai ficando por aqui fique todos com Deus e até o próximo episódio fui